Nananana, 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 ei! Cansei de esperar na janela de casa, enchi do seu jogo, agora vou me virar, não quero mais lágrimas na minha vida, não, não. Cansei desse papo de te amar sozinho, o meu coração tá pedindo carinho, já virei a página da nossa relação, já deve ter você da minha vida, sem uma cor na despedida, o que passou, passou, já se perdeu, não volta a amar. Tirei o seu perfume da memória, vou ter ponto final na nossa história, eu já chorei, eu já sofreu, eu já esqueci, preciso ser feliz. A fila do, eu te falei, deu valor, como eu te amei, agora chora, já me perdeu, boa sorte, vai embora. A fila do, eu te falei, não deu valor, como eu te amei, agora chora, você já me perdeu, tô fora. ANANE PASSXT Esperar na janela de casa, deixando seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, 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 não Descer desse barco de tia maçãs que o meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deve ter você na minha vida, sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu, não volta mais Tem seu perfume na memória, o tempo final na nossa história Eu já surprei, não se esqueci, preciso ser feliz Na fila louca, eu te falei, como eu te amei Agora chora, já me perdeu, tá legal, vai embora, vai embora Tô fora, 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 fora Na fila dou Alenço de Cruz Vai, sai, fora Vai, sai, fora Vai, sai, fora Vem, sai, fora Vamos pra cima, chicleteiro, joga, ó! É buchajé, é buchajé Clarinha, uile Clarinha, uile Clarinha, uile Dança museza, minha musá Vamos embora, ouve sem sambar Quando estamos nessa, venhamos lá Simbora, 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 simbora É o Gê-Gê, é o Gê-Gê 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 É o Gê-Gê É o Gê-Gê, é o Gê-Gê É buxé, é buxéxé, é buxéxé É buxéxé, é buxéxé Ô clarinha ué, clarinha ué Clarinha ué, clarinha ué Cama xé, cama xé, cama xé, lere, ma pera clarinha ué Nossa luz é essa, minha luz é Tigre, tigre, nossa aró É buxéxé, é buxéxé 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 Chavão importados Vamos lá Êêêê, vamos swingar É buxéxé, é buxéxé Deusa da beleza Teu amor Me enfrente e sol Vou mudar Não mudar Tão negar Não desce Deusa da beleza Teu amor Me enfrente e sol Eu tô na cola, eu tô na rua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Todo é de um por você Eu tô na cola, eu tô na rua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Todo é de um por você Não acaba se agonia Vem me encontrar Meu coração dispara Só em pensar Quero te conquistar Quero teu carinho, quero te amar Quero te conquistar Na beira da praia, quero namorar Chuá, chuá, chuá Oh, oh Chuá, chuá, chuá Oh, oh Chuá, chuá, chuá Oh, oh Linda, tão linda, tão negar Eu tô tão quente, tô doidinho Eu tô tão quente, tô carente Tô doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na rua Eu tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Tô doidinho por você Na cama da catedral Eu tô tão quente, tô carente Quero te conquistar Quero te conquistar Quero te conquistar Quero teu carinho, quero te amar Quero te conquistar Na beira da praia, quero namorar Agora eu vou ensinar a vocês É a música nova E ela diz assim Linda Tão linda Tão mega Tão complexe Gostei, vocês já conhecem, né? Tá na 95, é sucesso, é isso mesmo? Ah, agora eu já entendi Tá na 95, é sucesso